Fui a mozinha espera! Segura, segura, segura! Oические... O animal, ele faz luz ao seu nome O predicted, ele sete Instangon Ele sete par attir flights contra os 20, 30, 40, 50 metros de cerraro do jeito que tiver espaço a gente já viu então e não quer suficitar e fugir e não quer suficitar e não quer suficitar 3, 2, 1 solta o jogo e não quer suficitar e não quer suficitar eu vou fazer o sinistro quem gosta do búfalo coloca a mãozinha no alto só quem gosta do búfalo bate na palma da mão quem sobe e canta assim e olha pra mim tô precisando O que é que? só que vai amanecer, bota o braço lá em cima, vai! Vai amanecer, bota o braço lá em cima, vai! Vai atirar a palma da mão, a palma da mão, assim, 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 animal! Prê, 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 prê! Solta o céu! Sim, sim, não. Antes depois de passar para o palco para o Marçaliz, eu queria, agradecer a todos vocês pelo contrírio. Eu queria agradecer a todos que realmente fazem com que o búfalo do Marajã seja essa aparelhagem. Tem uma coisa que eu sempre falo, a gente tem respeito para o público, assim, por todas essas aparelhagens de choque. Crocodilo, Robson, Curo Negro, Búfalo, Rupi, Viu, Nova Dimensão, Galera do Rock, Banda RGays, Harrison Profissional, muito bom. E depois en겨sa aqui, oh, vem Banda RGays,觉 no Sol. E depois de encerramento. A bonita jovenidade, pior do palzinho, pior do palzinho, pior do palinho, pior do palco, porque eu sou safasta. Obrigado, senhoras e senhores! A polícia finita! A polícia finita! Boa noite. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Parabéns aí, o voo com o Fernando Ferrando, e o primeiro jogo na terra de Goiânia. Um centeno! Vocês vão chegar aqui na polícia. Amém do Guedalhã! Guedalhã! Eu vou te parabenizar, meu amigo Guedalhães, Caciano, o Caipão, mano do Búfalo! Com essa treinagem de fãs! E hoje ele tá dando pra gente a receitação do Jardim Estouro. Mas o Luiz, o pareto é contido! Tudo bem! Senado de Curia Lozado! Edo, parabéns a você, parabéns ao Guedalhães, por apresentar nesse evento. E acreditar na força do público paraense! Nesse público que, hoje aparelhagem, tivemos aqui só automotivo, a galera do rock, as aparelhagens de médio forte, como o Robson, do Nova, o pessoal do Foca Down! Alô, gatinho! Robson! Pessoal! E claro, as aparelhagens, o grande aparelhagem, tivemos aqui, o Rúfalo, por um tempo daqui a pouquinho, e daqui a pouquinho teremos o incrível Troutor Gil, e claro, esse grande evento, né? não tem que esquecer, as maiores bandas, aqui do nosso estado, que fizeram as composições de todo mundo de dança, todo mundo de fute, principalmente os camargantes. e agora, para te esperar o sucesso para vocês, o Rúfalo de Vídeos! e agora, o Rúfalo de Vídeos! o Jogo Brasil, em cima! E aí, o Jogo Brasil, no Jogo Brasil, no Jogo! E aí, o Jogo Brasil, no Jogo! E aí, o Jogo Brasil, esse Jogo Brasil, no Jogo, no Jogo! Mãozinha lá em cima, senhor! Escreta! Direta! Christian! Cholo Brasil! E aí, e aí! E aí, e aí, não é? bro! Ê! 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 You. Tchau, tchau, tchau. E não, nós vamos ficar por aqui E não, nós vamos ficar por aqui E não, nós vamos ficar por aqui E não, nós vamos ficar por aqui